em mente de projetos da Assembleia. Olha, eu acho que, falando, voltando à questão do jovem, eu me chamo a atenção quando eu fui fazer uma porta lá no IFES, e o jovem me perguntou qual que é o seu projeto para a saúde. Eu falei para ele qual que seria o nosso projeto para a saúde. Ele sempre, mas por quê? Mas de que forma? Querendo saber... Você ia sustentar isso. Exatamente, porque é muito fácil a gente falar um projeto bonito, mas você não tem como sustentar esse projeto, ele não é autossustentável. Então, isso aí que eu achava interessante, o jovem não está mais caindo naquela lábia daquele político tradicional, que fala bonito, coisa e tal, mas hoje ele quer saber realmente a fundo qual que é o seu projeto. Eu acho que hoje a população, especificamente de Guarapari, está clamando por saúde. Eu acho que essa aí, eu acho que hoje é a grande prioridade aqui em nossa cidade. Eu tinha alguns dados, né, de dois anos atrás, nós estávamos entre as cinco cidades que menos... De 78 municípios, nós temos entre as cinco que menos investem em saúde. Então, consequência disso, nove bebês morrendo em um mês aqui em nosso município, não tem remédio para a população, né? E eu vejo que hoje o grande problema na saúde realmente está assim na base. A gente realmente tirou os médicos, a prefeitura tirou os médicos dos postos de saúde, concentrou eles no PA e estão causando o quê? Uma grande demora no atendimento da população. Quando pelo menos 80%, 90% dos atendimentos no PA poderiam ser realizados nas unidades básicas de saúde do município. Então, eu acho que a gente tem que descentralizar, trazer o médico de volta para a comunidade, né? E outra coisa importante, eu acho que não tem como a gente falar de saúde tendo pessoas aqui em nosso município morando praticamente dentro do esgoto. Então, eu acho que você... Existe um estudo aí que diz que você investindo... A cada um real que você investe em saneamento básico, você economiza vários outros reais, vamos colocar assim, na saúde. Então, você trabalhando hoje a base, né, tirando o povo do esgoto, fazendo a questão do saneamento, realizando a questão do saneamento básico em nosso município, cuidando da alimentação dos nossos jovens, investindo no esporte, porque hoje o esporte também é saúde. Você vê que o esporte foi totalmente abandonado pelo nosso município e trazendo os médicos de volta para as unidades básicas de saúde e para os postos de saúde aqui, eu acho que já seria realmente um grande feito em nossa cidade. E, logicamente, que é o que a população toda está clamando é pelo hospital público de Guarapari, que seria já uma questão, um pouco uma questão do Estado e do governo federal, mas que o município pode intervir agilizando esse processo que a gente não consegue entender por que não anda. já tem um dinheiro lá na conta, né, a área já foi desapropriada, aí vem a licitação, é cancelada a licitação, é feita outra e quem sofre com tudo isso aí realmente é a nossa população, principalmente a população mais humilde do nosso município. Então, trabalhar a base e agilizar esse hospital público em nosso município. Eu acho que seria hoje o principal clamor, falando de saúde, lógico que tem outros temas também que a gente pode estar entrando. Muito bem, a gente vai ter que fazer pelo menos mais dois programas. Bom, vamos fazer agora mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com o Salas de Impressa. Até já.